Oi gente, tudo bem? Hoje vim fazer um relato de algo que me deixou super mega satisfeito. Hoje eu fiz o curso, a formação cabanesa do estriis, que é realmente pra zerar as estrias. É um método bom, simples, barato, você não vai precisar de ficar comprando um monte de maquinário caro, um monte de produto caro e deixar caro o tratamento pro cliente a ponto dele, sabe, ficar indeciso. É isso que me deixou mais feliz, porque é um tratamento rápido, é um tratamento eficiente, é um tratamento que dá pra ter um preço acessível pros nossos clientes e também não é só aquelas sessões e acabou. Tem o POS também, que muitos outros cursos não te explica como você sair daquilo, não é redução de estrias, é zerar as estrias, essa é a diferença. Isso que é realmente legal e também o legal é sobre o preço, né, pra ser uma coisa bem acessível pros nossos clientes. Pra eles ficarem realmente satisfeitos com o tratamento, com o valor e a gente também por não ter que ter custos altos comprando aparelhos. E também, assim, o clima, né, no meio da formação, é alto astral, é leve, é suave. Assim, é bom em todos os sentidos, em todos os sentidos mesmo. Eu super recomendo a formação do estrias com a Vanessa. Na verdade, eu recomendo qualquer formação com a Vanessa, porque os resultados são incríveis. Então, tá bom, gente, um beijinho pra vocês. Olá, bom dia! Estamos aqui em Porto, em Portugal, com a Mônica Carneiro, que vem diretamente do Rio de Janeiro, pra poder estrear um novo protocolo no Rio de Janeiro, com um método inovador que se chama Estris. Esse protocolo foi criado em 2012, em Angola, pela terapeuta e naturopata Vanessa Paula. Onde nós fazemos um processo de inflamação da estria e tem três tipos de tratamentos. Não percam!